Olá a todos! Bom pessoal, hoje eu vou falar com vocês sobre ser um canal reiki. O que é ser um canal reiki? A partir do momento que a pessoa é sintonizada no reiki, ela passa a ser um canal, um canal por onde essa energia vai fluir e ela vai poder tanto se auto aplicar, como também aplicar em outras pessoas, aplicar nos animais, aplicar nas plantas. Eu sempre oriento no nível 1, que é o nível da sintonização, que é o despertar, quando a gente começa a despertar para nós, para a nossa consciência adormecida. Então nesse período o aluno pratique reiki, pratique para ele sentir o reiki. Então ser um canal reiki vai muito além apenas de uma sintonização. Eu conheço muitas pessoas que são sintonizadas no reiki, mas são pessoas que não praticam. Elas foram sintonizadas, tem lá o seu certificado, muita gente chegou até a fazer o mestrado, né? Eu já pensei com várias pessoas, nossa Deus, eu já tenho um mestrado. Mas elas não praticam reiki, elas não seguem essa filosofia, elas não canalizam essa energia para elas e nem para outras pessoas. Então ser sintonizado, ser um canal reiki é muito além disso, é muito além de você fazer um curso, simplesmente fazer um curso e pegar um diploma, pegar um certificado. É uma vivência diária, né? É uma prática diária. Os alunos que fizeram curso comigo, eu sempre falo, nós temos que ser bambu. Bambu é um canal. Então como que eu tenho que ser? Como que tem que ser um canal, uma pessoa aí que se tornou um canal reiki, né? Como diz o mestre, a gente tem aí algumas regras, né? Alguns princípios a serem seguidos na nossa jornada diária. E também com a nossa própria vida, né pessoal? A gente também tem que ser um exemplo. E quando você começa a entrar em contato com o reiki, com essa energia, você vai tendo um despertar de consciência, vai ampliando a tua consciência com relação às coisas, das pessoas, à natureza, você já não se vê mais separado da natureza, você já se vê integrado, né? Você começa a ter um cuidado maior com o seu corpo. E tudo isso é muito intuitivo, né? É muito intuitivo a partir do momento que você se conecta com o reiki. Então o reiki, né, ele vai atuar aí no nosso chakra, no nosso centro de energia, promovendo o quê? Um equilíbrio, um equilíbrio geral no nosso organismo. E a partir desse equilíbrio, você vai deixar de ficar preocupado, né? Em excesso, ansioso, você vai passar a dormir melhor, desde que você pratique o reiki, né? Desde que você faça. E eu falo isso com propriedade. Porque desde que eu iniciei, fui iniciada no reiki, eu me auto-aplico o reiki. E eu tive uma melhora muito grande na minha vida e vejo essa melhora na vida de outras pessoas. Então ser um canal reiki vai além da sintonização do reiki, né? Lógico, a sintonização é o primeiro passo para você se tornar esse canal. É ser sintonizado por um mestre habilitado e depois começar a se observar e ver todas as mudanças que vão acontecer no seu dia a dia. E são mudanças, gente, sutis. O que vai acontecendo mesmo com relação à tua alimentação. Você vai começar a se adistir de alguns alimentos. Você vai começar a consumir outros alimentos. Você vai ter um cuidado maior. E não é nada assim, forçado, obrigado. É tudo natural. É o teu corpo falando com você. Falando, olha, fulana, a partir de agora, né? Esse alimento aqui me faz bem, esse não. Então, assim, é tudo no equilíbrio. É tudo no equilíbrio. E não só na alimentação, mas aí também entra na questão do pensamento. Porque você se autoaplicando o reiki todos os dias. Essa frequência vai entrar em contato com você. O teu organismo não só no teu físico, né? Vai trabalhar em todos os teus corpos, como eu já expliquei, né? No nosso corpo mental, emocional, espiritual. E promovendo aí toda uma limpeza, promovendo todo um equilíbrio energético, né? Aí no nosso organismo. Então, você vai, por exemplo, ah, eu gostava muito de ver novela. Ah, eu gostava muito de ver noticiário. Notícias densas, né? Porque a gente é criada, ensinada essas coisas. Chega um momento que isso já não ressoa mais com você. Você já está vibrando em uma frequência tão mais elevada Que aquilo já não faz mais sentido. Então, você começa a mudar os seus hábitos. Então, é muito importante que um canal reiki, né? E você, como um reikiano, que você se observe no seu processo. E comece a ter essa sutileza. Porque vai ter uma mudança. Quando você pratica um reiki, existe mudança. E essa mudança, como eu falei, vai acontecer em todos os teus corpos. Vai mudar a tua forma de pensar, tua forma de ver a vida. O teu relacionamento com o outro. Porque você vai começar a se colocar como responsável da tua vida, né? Ver que o outro não tem culpa de nada. Que os problemas que acontecem na sua vida, muitos deles são escolhas que você fez no passado. Escolhas que você vem fazendo com uma consciência ou não. Então, ser um canal reiki, gente, é estar em conexão diária com essa energia. Se percebendo, se transformando e sendo também um estímulo, né? Sendo aí também um exemplo para outras pessoas. E eu sou até suspeita em falar de reiki, né? Quem me conhece sabe o quanto que eu amo, o quanto que eu pratico, o quanto que o reiki mudou a minha vida. E tem mudado a vida de muitas pessoas. Então, seja bambu, seja canal, né? E para que o reiki flua, é importante que a gente se limpe, que a gente se reinvente cada dia. E se reinventar é isso. É você se perceber, é você se trabalhar, é você se melhorar. Porque não é uma mágica. Não é ser sintonizado. Opa, minha vida agora mudou, acabou. Agora é... Não, não é assim. Existe um comprometimento aí do reikiano com essa energia maravilhosa. Mas se você praticar, você não vai se arrepender. Porque as mudanças que vão acontecer na sua vida são coisas assim incríveis. E vai te dar cada vez mais expansão de consciência. E cada vez mais consciência de si mesmo, né? Do que você veio fazer nesse plano. Quem é você? Por que você está aqui? E são coisas que ninguém vai poder responder por você. Você que vai ter que fazer essa análise. E o reiki é um caminho maravilhoso para te trazer clareza para esse momento. Então, seja bumbu, seja o canal do reiki. Beijos de luz e até o próximo vídeo.